viver bem de volta agora a gente vai falar sobre moradia essa condição que é essencial para quem quer viver bem para quem quer qualidade de vida e morar perto da natureza então nem se fala né a gente está recebendo hoje Moisés Dantas a gente vai falar sobre o Ibi natureza né Moisés esse condomínio que foi lançado recentemente mas já soube que está sendo um sucesso é isso aí a gente lançou empreendimento há quatro meses atrás é um empreendimento que tem uma reserva de um terço dele é de reserva ambiental então é um é um conceito que Natal ainda não tinha visto que é o conceito de você morar dentro de uma reserva e do lado da cidade que é a parte mais mais bacana geralmente quando se fala em reserva se fala de muita muita distância longe aí e essa área é uma área que fica de fato numa região que já é bem consolidada de condomínios já mais de oito condomínios no nas proximidades e nas vizinhanças nos dias atuais a gente fala dessa importância desse contato com a natureza mas a segurança de você estar num condomínio fechado também faz diferença né para a qualidade de vida hoje sem dúvida nenhuma se você consegue ter a proximidade da natureza com segurança é o que a gente acha de mais interessante para isso a gente contratou uma empresa que está fazendo o nosso projeto de segurança que é uma empresa que fez mais de 100 projetos de condomínios fechados no brasil são sem dúvida nenhuma os maiores especialistas nessa área pois é agora vamos falar dos diferenciais com a juíbe natureza não são só as duas reservas né eu percebi vendo material que se tiveram todo um cuidado lógico sem arrogância nenhuma a gente fala que o condomínio de natureza é o melhor de todos em um só o que que a gente procura dizer com isso gente foi pesquisar de fato todos os condomínios da cidade e ver quais eram os diferenciais de cada um então a gente procura usar o piso intertravado que é um formato que você usa se drena mais a chuva é que a temperatura é menor do que a do asfalto a iluminação de todo o condomínio é subterrânea toda a área de lazer foi muito bem pensado e integrada com a natureza a gente trouxe aí os melhores arquitetos na nossa opinião na área uma paisagista do brasil que é benedita budi é quem fez a quem assina o projeto na parte de urbanismo fabiano pereira que é um arquiteto da cidade muito conhecido leonardo maia que é um é um arquiteto paraibano que já tem alguns projetos inclusive de um restaurante muito bonito aqui na cidade então sim a gente procurou juntar tudo que existia de melhor em cada setor e fazer fazer lá esse esse projeto de forma inovadora vamos chamar assim vamos falar dos equipamentos do condomínio que se vai falando a gente vai mostrando as imagens no loja quem está em casa e já começando a sonhar a gente começa por uma linda lameda de entrada que tem 800 metros por 22 metros de largura com quase 380 palmeiras plantadas já adultas então vale a pena conhecer para entender o que a gente tá falando aí fora isso a gente tem quadras de tênis quadra poliesportiva beach tênis tem uma piscina uma raia olímpica sem olímpica é metade coberta e metade descoberta com metade dela aquecida e a outra metade com bordo infinita para mata tem um fitness com mais de 180 metros quadrados academia toda riboque então então junto junto a isso a gente tem trilhas a gente tem mais de 2,5 quilômetros de trilha dentro do condomínio pra gente então a ideia a gente tá aqui hoje no parque das dunas essa pista tem 900 metros né então a gente tem o dobro mais do dobro dela dentro do próprio condomínio aonde as crianças podem caminhar ao ao redor do condomínio sem a interferência nenhuma de carro e a gente não tem nenhum lote colado em muros então quando você contorna o condomínio inteiro você não precisa cruzar por carro nenhum para para fazer essa essa trilha vamos chamar assim eu vou dizer que os corredores que assistem viver bem já gostaram porque eu tô aqui pensando já o treino você saiu de casa já dá para fazer seu treino com toda a segurança sem dúvida nenhuma Moisés e as vendas que vocês lançaram há quatro meses né já foi sucesso né já quatro meses de venda a gente tá com quase 60% do empreendimento já vendido e começando a obra agora já na verdade a parte de terra plenagem já estava 100% pronta a gente tá iniciando agora o muro do condomínio e daí após o muro da sequência no resto da obra e o tamanho dos lotes são diferenciados padrão dos lotes tem 390 metros são lotes no curso na sua grande maioria 13 por 30 porém a gente tem um diferencial lá também que são lotes que a gente chama de lotes reserva que é um lote que você tem os 390 metros ou mais de áreas edificantes com uma área não edificante de mais 50 metros de fundo que você pode ter um pomar um deck desde que você não impermeabilize ali mas você passa a ter um jardim gigantesco nesse nesses lotes que são apenas 63 lotes reserva quem quiser conhecer o ibi natureza como é que faz entre em contato com quem entre em contato lá na empresa na habitax 384 90 90 ou no espaço ibi que fica ali na região desses dos condomínios ali próximo ao parque das árvores a gente tem lá de domingo a domingo uma equipe especializada no produto ibi para atender o nosso cliente ótimo muito obrigada moisés obrigado você e parabéns por essa iniciativa né que morar bem faz toda a diferença para a nossa saúde e qualidade de vida obrigada obrigado vocês e volte sempre aqui no nosso programa